A Caixa Econômica começou hoje a pagar a terceira etapa das contas inativas do Fundo de Garantia. Às 8 da manhã, a fila já era grande. A maioria foi em busca primeiro de informação. Quem já tinha feito a consulta não precisou esperar. Foi direto ao Caixa Eletrônico. Tem direito a sacar o FGTS neste mês, quem faz aniversário em junho, julho ou agosto. O valor disponível passa de R$ 10,8 bilhões. Até o mês passado, foram pagos mais de R$ 16 milhões. Agências da Caixa estão abrindo mais cedo, às 9 da manhã até terça-feira, para atender a demanda. Sábado, 26 agências da região também vão abrir. Só em Londrina serão 10. As consultas podem ser feitas por telefone ou pela internet. Para o trabalhador que tem até R$ 1.500 para receber, por conta, ele precisa só da senha do cidadão e do número do PIS. E pode fazer o saque em qualquer sala de autoatendimento. Se o valor for até R$ 3.000, com o cartão do cidadão, na sala de autoatendimento da Caixa e também nas casas lotéricas. Somente se o valor for superior a R$ 3.000, que ele precisa fazer dentro da agência, no guichê de Caixa. Obrigado. Obrigado.